Música Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou comentar com vocês um pouco Sobre uma possível nova versão Do remake do Resident Evil 1, né? Ou seja, um remake do remake Eu mudei de opinião sobre esse assunto Ainda mais depois de rejogar O Resident Evil 1 Remake mais algumas vezes Nos últimos dois anos, né? E nos últimos dias aí, de pinzinho de ano Vocês viram que eu fiz uma série aí Do Resident Evil 1 Remake, HD Remaster Com legenda de fã, né? Da Tribble Gamer, que eu vi que vocês gostaram bastante E eu gostei dos comentários também E eu comentei durante a série Que eu mudei de opinião sobre a existência De um novo remake do Resident Evil 1 Esse remake do Resident Evil 1 Que foi lançado em 2002 Ele é um remake perfeito do original Só que assim Ele tem alguns problemas Ele não é nem questão de Ah, câmera fixa Eu não acho que esse aí É um fator Problema do jogo, sabe? Ele acha que ele respeita ali A época que ele saiu e tal E é assim que ele foi projetado E é assim que ele funciona Então muitas pessoas aí Da geração nova Eu entendo que não gostem Desse tipo de gameplay Mas pra mim Realmente não é um problema Eu não acho que Pra ter um novo remake do 1 Seria principalmente por causa da câmera Pra mim não é esse O problema dele, tá bom? Então tipo Os problemas que eu acho Que ele poderia melhorar Numa possível nova versão Claro que como eu disse Pra galera mais nova Provavelmente seria o gameplay O principal fator Mas eu não tô nem questionando isso E sim sobre algumas coisas Que acontecem no jogo Como por exemplo Quando a Jill Poderia questionar o Barry Até questionei isso Durante a série, né? Quando ele tenta apontar a arma Pra ela E ela desarma ele Um pouco antes da batalha Contra a Lisa Trevor Lá no final do jogo E depois da batalha Ela nem questiona nem nada Ele só pede pra ela ir na frente E pronto Eu acho que esse é um dos momentos Que se tiver um novo remake Do Resident Evil 1 Ela pode muito bem Questionar ele e tal Eu até comentei isso lá também Que assim que ela questiona ele Ele pode tentar desconversar E falar Jill, só fica longe de mim Por favor Pra sua segurança E ele correr, né? Ele sair dali Dá no pé Sair andando rápido Pra não querer falar que Ele tá sendo o pau mandado do Wesker Que o Wesker tá ameaçando, né? Enfim Poderia ter uma melhoria Nessa cena em questão Outro momento importante aí Dessa parte Seria o desfecho da Lisa Trevor, né? Eu acho que no remake do 1 Isso aí fica muito em aberto Nessa versão de 2002 Que ela simplesmente pula dali E a gente não sabe Se ela morreu ou não Até o Barry questiona isso daí Eu acho que isso poderia sim Ser melhor trabalhado Numa versão remake do remake do 1 Dar um desfecho melhor pra Lisa, né? A gente ter uma certeza de fato Se ela morreu ou não, né? Porque isso não fica claro Numa versão de 2002 Outro ponto que eu acho Que poderia ser melhorado Numa possível versão Seria a Jill questionar Sobre o sumiço repentino do Wesker, né? Porque a gente sabe que A gente encontra ele ali Quando tá voltando pra primeira mansão E ela não questiona muito Ele só fala que fugiu Porque algumas criaturas atacaram ele E ele teve que sair de lá E ela em nenhum momento Tenta ali questionar ele A gente sabe que é um jogo antigo, né? O primeiro Resident Evil 1 é de 96 E o remake saiu em 2002 Então a gente consegue Entender algumas coisas e tudo, né? Que eles quiseram ser 100% fiel Mas se tiver uma nova versão Por que não melhorar a história? Igual o Resident Evil 4 Remake fez O Resident Evil 4 Remake é um jogo Que vocês sabem Que eu tinha muitas dúvidas Se eles conseguiriam melhorar ou não É um jogo que pelo menos Ao meu ver Era muito mais difícil De se arrumar várias coisas Do que um Resident Evil 1 da vida Do que um Resident Evil 2 E do que um Resident Evil 3 aí Todos que tiveram remake E o Resident Evil 4 Ele conseguiu fazer O que o 2 e o 3 não conseguiram Ele conseguiu fechar alguns furos Conseguiu melhorar contextos Para várias coisas, né? E o Resident Evil 1 Remake Ele faz essas melhorias também Mas ele ao mesmo tempo Mantém outras coisas bem simplificadas Por isso que eu digo Que o remake do 1 Se ele tiver uma nova versão Ele pode melhorar essas coisas também Depois do Resident Evil 4 Remake A Capcom conseguiu Me dar uma esperança, né? Abrir meus olhos Para novas coisas E por isso que eu digo Que o remake do Resident Evil 1 No futuro Possivelmente, né? O remake do remake Vai acontecer num futuro próximo Não muito distante daqui Mas eu acredito Que eles vão focar primeiro Ali no Resident Evil 5 No Code Verônica Que está sendo bem pedido Eu duvido muito Que a Capcom vai ignorar Esse jogo devido aos pedidos, né? E talvez Quem sabe No Resident Evil 6 Só que no Resident Evil 6 É uma outra parada, galera Que é muito mais difícil De se recriar E de se arrumar Já que a história do jogo Não é boa E o jogo é muito exagerado Na ação Ele não é como o 4 e o 5, né? Quem sabe eu faça Um vídeo desse no futuro, né? Comentando sobre isso Mas, bom Outra coisa que poderiam melhorar No remake do remake Do Resident Evil 1 Seria a questão de mostrar O Wesker morrendo Nas duas campanhas Não só na do Chris Como a gente sabe Que é só na do Chris Que mostra ele morrendo Para o Tyrant Já na da Jill Só mostra ele desmaiando E depois ele desaparece E ativa a autodestruição Eu acho que isso aí É algo que deve ser mostrado Também na visão da Jill Não só na do Chris Não vejo muito sentido Na campanha dela Não mostrar ele sendo morto, né? Então é algo bem esquisito Aí pra mim No remake do Resident Evil 1 E é algo que com certeza Deve ser melhorado E consertado Num remake do remake Do Resident Evil 1 E por último, galera Mas não menos importante Uma coisa que deve sim Ser consertada Numa nova versão Do remake do Resident Evil 1 Com certeza É a questão envolvendo A Rebeca E o Barry A gente sabe Que quando a gente joga Com o Chris O Barry simplesmente desaparece Dado como morto Praticamente E na campanha da Jill É a Rebeca Que não aparece O Barry simplesmente Ele tá lá ajudando ela Toda hora Mas a Rebeca Não é citada E não aparece em nenhum momento Então isso é algo Que eles vão ter que repensar E retrabalhar Isso daí Numa possível versão Remake do remake Do Resident Evil 1 Então entenda O meu ponto de vista Eu não tô nem reclamando Da parte da gameplay tank Porque como eu disse Eu realmente não acho Que é um problema No Resident Evil 1 remake É um jogo daquela época ali O Resident Evil 4 Não existia ainda E eles quiseram manter Aquela base Que eles vinham fazendo O Resident Evil 4 Ainda tava pra existir E é onde ele mudaria A franquia pra sempre Nessa perspectiva de câmera Inovação pra época Enfim Mas o Resident Evil 1 remake Apesar dele ser um remake Praticamente perfeito Do original Ele tem alguns problemas E que podem ser melhorados Numa nova versão E também ao mesmo tempo Trazendo uma gameplay Mais atual Para os novos jogadores Então assim galera Eu acredito que a Capcom Olhando hoje Com uma nova visão E com a mente mais aberta Eu acredito sim Que a Capcom vai fazer Um remake do remake Do Resident Evil 1 Em algum momento Mas não antes aí Do Code Verônica E do Resident Evil 5 Ao meu ver Ela deveria mexer Com esse jogo Depois do remake Desses dois jogos aí E quem sabe até mesmo Fazer um do zero Eu acho que se existir Um remake do 1 Tem que fazer o do zero Também Melhorar umas coisas do zero Que ele é um jogo Bem problemático Em várias questões De dificuldade desbalanceada Coisas que não batem Da Rebecca Envolvendo o Resident Evil 1 Também Então é um jogo Também que dá pra ajeitar E linkar com uma nova versão Do remake do 1 Então assim galera Possibilidades É o que não faltam E eu não vejo problema A Capcom fazer esses remakes Se ao mesmo tempo Ela vai estar continuando Focando também Nos jogos atuais Resident Evil 9 Resident Evil 10 E por aí vai Até onde ela levar Essa franquia Então acho que assim Os remakes Podem sim existir Ainda mais pra melhorar Não só a lore da franquia E fazer mais sentido as coisas Mas também Ao mesmo tempo Ficar tendo jogo novo Que se não tiver jogo numerado E ela só ficar só em remake Aí vai ser meio zoado mesmo Eu digo melhorar Assim a questão de lore E história galera Que a gente sabe Que o Resident Evil 2 e 3 Não foram exemplos disso né É sempre bom eu bater nessa tecla E lembrar Porque eu vejo muita gente Passando o pano pra isso Principalmente ali Pro Resident Evil 3 Que tirou várias coisas E pro 2 até Que fez uns erros de história Bem zoado Que muita gente finge Que não existe Mas eles estão lá Quem jogou os antigos Sabem do que eu tô falando Então é por isso Que eu hypo bastante Um remake de Cold Verônica Por isso que eu tô Hypando bastante Um remake do Re 5 Que no caso O remake do Re 5 Ele não tem problema de história A história do jogo Já é boa O problema dele É outra questão É deixar o jogo Com mais survival horror É ter mais inimigos originais E não só muito parecidos Com o do Re 4 Então o Resident Evil 5 É um jogo bem mais fácil De se consertar Do que um Resident Evil 1 remake Do que um Resident Evil 2 e 3 Que a Capcom ainda assim Conseguiu fazer algumas cagadas Nesses dois aí Então o 4 Ela me deu esperança E é por isso que eu concordo agora Que pode ter sim Um remake do remake Do Resident Evil 1 Por isso que eu disse aí no vídeo Que eu mudei de opinião Sobre a existência De um novo remake Enfim gente É isso Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Comentem o que vocês acham Vocês concordam comigo Que o remake do Resident Evil 1 Merece ter uma nova versão Pra arrumar Essas coisinhas de história Esses furos de enredo Ou coisas assim Que não fazem muito sentido Se vocês tiverem mais coisas A citar Talvez alguma coisa Que eu tenha esquecido De citar aqui Podem citar Lembrando O remake do Resident Evil 1 Ele traz muitas coisas boas Dá uma lore toda Lá pra planta 42 Coloca a Lisa Trevor No jogo Ele tem mais puzzle Ele é um jogo Mais desafiador Ele tem mais portas Na mansão Então tipo Ele é um jogo remake Que ele traz muitas coisas boas Mas como dito aqui no vídeo Ele ao mesmo tempo Não melhora algumas outras Algumas coisas Literalmente Ficam igual no original E outras ficam com esse furo Como é o caso Da Rebeck Do Barry aí Que nunca foi 100% explicado Então é algo Que eles teriam que retrabalhar Muito bem Pra poder melhorar Numa possível Versão remake Do remake No futuro E é isso galera E vamos torcer Pra eles ajeitar Isso tudo aí Enfim gente Valeu Até o próximo vídeo E tchau tchau 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 Legenda Adriana Zanotto